Salmo a ler e sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Devocional Diário. Hoje passamos a analisar o capítulo 10 de Josué. E é fascinante imaginar o quanto o Eterno tem a nos ensinar a cada novo capítulo da Bíblia. Como é precioso ler, refletir e de repente se dar conta de quanto Deus é maravilhoso e se deixa revelar em cada detalhe dos escritos sagrados. Nesse capítulo, resumidamente, veremos que Israel simplesmente vence uma série de povos nas suas guerras de conquistas. Parece-nos fácil quando vemos vitórias sem fim e passamos a acreditar que se somos parte do povo, sempre venceremos. Sempre ao que lê superficialmente, vitórias parecerão fáceis. Quando olhamos para um time campeão, por exemplo, seja em que esporte for, logo alguém diz, também, olha os jogadores que eles possuem, são os melhores. Ou algo como assim, com o dinheiro que esse time tem, compraria tudo. E por aí vai. Isso é uma maneira simplória de desmerecer o esforço alheio. Ninguém simplesmente nasce o melhor atleta, o melhor vendedor, o melhor Roche. Enfim, ninguém nasce o melhor. Se observarmos as vitórias do capítulo 10 de Josué, podemos dizer simplesmente com Deus faremos proezas, mas isso também é desmerecer o esforço do povo. À exceção de Josué e Caleb, toda aquela geração era de homens que nasceram ou cresceram durante a jornada de 40 anos pelo deserto. Ao passar pelo deserto, por suas dificuldades, isso foi os moldando passo a passo. Mas não foi apenas isso que os fez vencedores. O deserto os ajudou a confiar em Deus, aprender a ouvir o Eterno, aprender a confiar no líder Moshe. Sim, porque os rebeldes todos haviam morrido no deserto. No fim, quando Moshe passa a liderança a Josué, eles confiam em seu novo líder. Eles aprenderam que Deus está no controle de todas as situações e quer nos ensinar a cada nova dificuldade. Por isso mesmo, é bom, antes de lermos qualquer verso do capítulo 10, falando das vitórias, relembrar o que Deus falou a Josué. Josué capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim, Talvez a gente não lembre disso. Talvez o povo não se lembrasse disso. Mas Josué, sim, nos momentos de dificuldade, certamente recordava a cada momento, a cada vontade de desistir, a cada derrota. Deus falando nos seus ouvidos. Moisés morreu. Levanta que agora é você o líder, Josué. Quando o inimigo se apresentava com seu exército forte diante de Israel, Josué lembrava Deus lhe dizendo, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu, o Eterno, te darei. Será que temos noção da tamanha fortaleza espiritual e mental que Josué se tornara? Não estamos apenas aprendendo a vencer, mas aprendendo a confiar em Deus. Sim, teremos derrotas, teremos dificuldades. Josué mesmo foi derrotado em Ai, já vimos sobre isso. Mas ele se tornou uma fortaleza. E para os momentos difíceis, Hashem segue dizendo no versículo sexto e sétimo. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente se forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Hoje, eu e você podemos ser Josué. Acredite. Mas acredite que é preciso também ser forte, corajoso, muito corajoso. E aí sim, com força, com coragem, podemos abraçar a Torá, assim como Josué abraçou, as leis que Moisés deixou e não nos desviarmos dela. Não se desvie dos seus propósitos. Esse é o segredo a ser compreendido antes de analisarmos e celebrarmos cada vitória. Qualquer time campeão tem, acima de tudo, disciplina, esforço e coragem para ir além. Só talento não vence. Tenha disciplina e comece a se disciplinar, tendo diariamente ao menos 5 minutos para Deus. Shalom. Shalom.